No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e eu tenho certeza que vocês estavam aguardando uma atualização sobre Pedro Rocha e também tenho informação sobre Ferreirinha, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre isso eu não dormi ainda, tá gurizada, só para vocês terem uma ideia, tanto que vocês podem estar vendo, até cortei o cabelo mano, eu virei a noite hoje, trabalhando bastante, fui cortar o cabelo, almocei e estou aqui gravando esse vídeo provavelmente depois desse vídeo eu vou dormir, vou ter que descansar um pouco e pode ser que eu acorde depois e já tenhamos aí alguma grandissíssima novidade, quem sabe até o anúncio né mas vamos conversar, vamos conversar, pera só um pouquinho e antes de começar o vídeo eu quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pela One XBet o melhor site de apostas esportivas, não perde tempo cara, te cadastra e deposita o seu primeiro valor aí para vocês começarem a apostar em jogos de futebol ou qualquer outro tipo de esporte e ganhar dinheiro com isso usando o cupom aí no tag G, vocês ganham aí o mesmo valor que vocês depositarem ou seja, depositou 100 reais, vocês ganham mais 100 reais, vão ter 200 para poder apostar e isso sucessivamente, se apostar 500, vocês ganham mais 500, vão ter mil reais então é muito, muito, muito aí significativo vocês usarem o cupom para vocês dobrarem o valor que vocês depositarem beleza? Vamos que vamos para este vídeo que tá, cara, tem muita informação vamos lá então, guruzadinha, sobre Pedro Rocha, tá? ontem eu trouxe a informação que veio lá da Rádio Grenal, que foi cravado aí, que sim, o Pedro Rocha estava acertado com o Grêmio porém, não é oficial ainda, não tem nada cravado, estão muito, sim, muito, muito, muito próximos do anúncio o anúncio deve acontecer, tá? só não foi cravado ainda pelo próprio empresário, que já deu respostas aí para inúmeras pessoas que não tem nada acertado ainda, até porque, cara, também eles acabam omitindo, às vezes, alguma informação de ah, já tá tudo acertado, ah, já tá tudo certo, porque às vezes não tem assinatura ou, às vezes, eles alinham com o Grêmio para não divulgar para o Grêmio fazer esse grande anúncio, né? e temos uma outra coisa, né? uma outra informação o Romildo Bolzão tinha dito que os jogadores que o Grêmio fosse buscar para contratar agora seriam jogadores a nível de vir para ser titular, e não jogadores para grupo beleza? no lugar do Alisson, eu tenho certeza que o Pedro Rocha pega o lugar dele do Ferreirinha se o Ferreirinha tiver bem, ah, de condição eu já não acho que ele pega porém, aí bate com a informação que veio hoje lá do Donas da Bola o Ferreirinha tem grandes chances de deixar o Grêmio e é por isso que o Grêmio acabou indo atrás do Pedro Rocha porque a ideia era trazer um volante, né? um volante, meio campo o meia, né? meia, volante e um centroavante era essa a ideia e claro, um lateral esquerdo de repente, né? eram as três posturas lateral, meia e centroavante centroavante e aí, pintou agora um ponta um atacante mais de lado, mais versátil Pedro Rocha que é muito certo que vai ser contratado Pedro Rocha para o lugar do Ferreira tá, mas como assim, Nolteg? o Ferreira está no Grêmio ainda o Ferreira não deve ficar no Grêmio a informação que vem é que o Grêmio deve aceitar o empréstimo do Ferreira para o Hawaim que é 4 milhões de euros que eles já vão pagar na mão do Grêmio para liberar o Ferreira para o empréstimo de um ano e no final desse contrato vai ter a opção de compra fixado aí, fixado na verdade em 11 milhões de euros ou seja, totalizando aí 15 milhões de euros cara, é muito dinheiro é muito dinheiro e o Grêmio deve liberar o jogador que está no embrólio aí na questão de renovação o Grêmio não está querendo acertar essa renovação com o Ferreira o Ferreira não está querendo acertar com o Grêmio pela questão aí de valores, tá? então, esta é a informação o Grêmio deve liberar porque vai dar uma aliviada então nesse problema que está acontecendo de não ter se acertado ainda com o Ferreira empresta ele se eles quiserem comprar compra e o Grêmio fica com o dinheiro depois essa é a informação e por isso que Pedro Rocha é a posição aí é o jogador que deve assumir aí a posição do Ferreira e com isso o Grêmio vai trazer só mais um jogador? não a ideia aí é do Grêmio contratar mais até porque vai receber já um dinheirinho aí pela questão do empréstimo do Ferreira já tem mais uma grana aí sobrando do superávit então o Grêmio deve ir atrás de centro-avante o centro-avante é o mais principal não vai ficar só com o Pedro Rocha por ele ser um atacante, né? porque ele é ponta é totalmente diferente de um centro-avante principalmente que o Filipão gosta de jogadores mais centralizados aquele centro-avante mais abrupto não sei se é essa palavra mas um jogador sabe mais parrudo então sim o Grêmio deve trazer um centro-avante aí um cara de área pra jogar e ainda tem o meio campo que vai ficar em aberto que acredito que o Grêmio vai ficar em aberto por enquanto, né? porque o Grêmio deve buscar também o lateral esquerdo que eu já não confirmo pra vocês o lateral esquerdo eu já não sei se o Grêmio vai trazer nessa janela mas é uma outra posição que o Grêmio deve estar buscando muito em breve então a informação de hoje de agora atualizada é isso Pedro Rocha praticamente certo deve ser anunciado em breve Ferreira deve sair mano, vai ter uma mudança gritante no Grêmio Matheus Henrique Juan cara, uma galera vai sair e vai ter uma galera chegando também então essas mudanças podem fazer o Grêmio voltar aí a pensar, né? maior e não só em fugir do rebaixamento comenta aí o que vocês acham sobre isso eu quero muito, muito, muito ouvir a opinião de vocês deixa o like se inscreve no canal e não se esquece mano o Anish Bet link na descrição e no comentário fixado vai lá te cadastra usa o cupom deposita e faça dinheiro com o seu dinheiro fechou? um abração falou fui te ajuntaram tchau Legendas por TIAGO ANDERSON